Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria sejam convosco. Hoje nós comemoramos Júlia Salzano, que fundou a Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração de Jesus. Júlia Italiana nasceu em Santa Maria Capua Vetere, na província de Caserta, a 13 de outubro de 1846. Tendo como pai Diogo Salzano, capitão dos lanceiros de Fernando I, rei de Nápoles, e como mãe Adelaide Valentino, órfão de paz aos 4 anos, foi confiada para sua formação às irmãs da Caridade do Orfanato Real de São Nicolau. Lá, estrada onde permaneceu até os 15 anos de idade, diplomada, professora, recebeu o encargo de ensinar na Escola Municipal de Casória, em Nápoles, para onde se transferiu com a família em 1865. Junto ao ensino, manifestou um notável interesse pelo catecismo, para educar na fé as crianças, os jovens, os adultos, cultivando ao mesmo tempo a devoção à Virgem Maria. Propagou o amor e o culto ao Sagrado Coração, pela sua constante preocupação de fazer passar, por meio do ensino e do testemunho, a doutrina e a vida de Jesus Cristo. Em 1905, fundou a Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração, ocasião em que vestiu o hábito e se consagrou definitivamente a Cristo. Eleita a superiora, dedicou sua vida no carisma da catequese e, por isso, afirmava, ensinarei sempre o catecismo até o meu último sopro de vida e vos asseguro que morrerei contentíssima lecionando o catecismo. Exortava também as suas filhas, dizendo, Em qualquer hora, a irmã catequista deve sentir-se disposta a instruir os pequeninos e também os ignorantes. Não deve medir os sacrifícios requeridos por esse ministério. Antes, deve desejar morrer no cumprimento do próprio dever, se assim fosse do agrado de Deus. Um outro beato, Ludovico de Casória, predisse-lhe que quase profeticamente cuida de não cair na tentação de abandonar as crianças da nossa querida Casória, porque a vontade de Deus é que vivas e morras entre elas. E assim foi. Dona Julieta, como era chamada pelos cidadãos de Casória, morreu com fama de santidade no dia 17 de maio de 1929, nessa cidade napolitana, aos 83 anos de idade. E sua congregação se expandiu, não somente pelas cidades italianas, como também por toda a Europa, porque também foi para o Carandá, veio para o Brasil, Filipinas, Peru, Índia, para difundir a evangelização e a promoção humana. E o Papa, o Santo Papa, João Paulo II, em 2002, a Beata ficou designando a festa da Beata Júlia, Salsano, para o dia do seu trânsito. Além disso, pelo seu carisma, ela designou mulher profética da nova evangelização. Hoje nós rezamos e pedimos por cada uma das catequistas que dentro da igreja desempenhem um papel fundamental, aquela de levar a palavra de Deus aos nossos pequenos, que são as joias preciosas de Deus. Então rezemos hoje pelas nossas catequistas e vocês catequistas são joias especiais dentro da igreja. Parabéns pelo vosso trabalho. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual na sua casa, um retiro para superar problemas, vícios, a síndrome do pânico, a depressão, eu te convido a me mandar um WhatsApp para que eu te possa enviar esse material para te dar suporte para caminhar na tua vida espiritual. Me mande um WhatsApp no telefone DDD11 94702-7775. 94702-7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.